Vamos para esse assunto, o Ministério Público pede a prisão do ex-governador Antony Garotinho. A alegação é de que ele vem usando as redes sociais para intimidar testemunhas. A gente vai acompanhar os detalhes da reportagem, veja só. Constrangimento de testemunhas. Essa foi a alegação do Ministério Público no Rio no novo pedido de prisão de Antony Garotinho. No documento encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, o promotor Leandro Manhãs Barreto afirma que o ex-governador vem usando as redes sociais para criticar testemunhas. Que ainda vão ser ouvidas no processo no qual ele é réu. A promotoria diz também que o ex-governador ultrapassa os limites de liberdade de expressão ao estimular demasiadamente aliados e simpatizantes contra as testemunhas. Garotinho é réu na Justiça Eleitoral sob a acusação de compra de votos na última eleição para a Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O pedido do MP vai ser analisado agora pelo juiz substituto da centésima zona eleitoral, Glaucenir Oliveira. Segundo o Ministério Público, uma das pessoas ameaçadas é uma ex-funcionária da Prefeitura de Campos na gestão de Rosinha Garotinho, mulher do ex-governador. O promotor afirma que a testemunha relatou constantes ameaças e constrangimentos. Ela é considerada uma testemunha-chave na Operação Chequinho, que investiga denúncias de um esquema de compra de votos nas eleições do ano passado. A mulher chegou a ser presa, mas depois decidiu colaborar com as investigações. A defesa do ex-governador disse que a declaração de ameaça feita por ela é descabida e que as alegações do Ministério Público, que constam no pedido de prisão, são uma afronta à decisão do TSE. Está chegando a data de ter que me ouvir e o juiz vai ter que proferir uma sentença e não tem prova contra mim. São os escândalos envolvendo os políticos, o Estado do Rio de Janeiro, o Taí Garotinho, que é uma figura ligada a Campos Goitacazes, governou por muito tempo, depois veio Rosinha Garotinho. A gente vai esperando desenrolar dessa situação, até porque temos que saber com quem estamos lidando, é o dinheiro público, é o dinheiro público que está na jogada.